Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja Me anima todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não Não me deixe A minha alma chora Grita Implora Não me deixe Senhor Só tu me entendes Não me censuras Embora eu sei Que te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus Esqueça As muitas falhas Que cometo contra ti Se for preciso Me exortar Fala comigo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Por favor Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita Grita Implora Não me deixe Senhor Estou contigo Ora não temas Te encorajas Vá em frente É a presença Que eu anelo Tão somente Não há barreiras Que não possa Ultrapassar Mas se estou fraco Oh me escondas Em tuas asas Bem seguras Me agasalha Me agasalha No teu manto De ternura E me transporta Como o vento Sobre o mar Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto Por favor Por favor Por favor Não 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 me deixe A minha alma chora Grita Implora Não me deixe Senhor Agora Amém Por favor Ai Eu Sou Eu Legenda Adriana Zanotto